Eu faço uma prática budista para trazer a consciência do Chester e de todas as energias dele. E eu deixo lá e os microfones gravando. E eu levo este áudio para um engenheiro de áudio que mora na Noruega. E aí ele me ligou e falou, cara, liga a câmera e grava isso que eu vou te mostrar. Dá um play. Cara. Please silence. O que é isso? Não faço ideia. Sério, de arrepiar, hein, cara. Por que é, continuo dizendo, não faço ideia. Render. Olha como ele fica mais intenso aqui, ó. Durante muito tempo, o canal Spoke House, a gente diversificou as playlists. Eu tenho umas 35, 36 playlists de conteúdo diversificado. Eu saí das análises de casa das pessoas e da limpeza de casas indo na casa das pessoas para trazer um conteúdo onde as pessoas me perguntam. Cara, câmera, grava o espírito? Não sei. Podemos tentar. Vamos chamar, então, quem? Não sei. Chester do Linkin Park. Eu faço uma prática budista para trazer a consciência do Chester e de todas as energias dele. E eu deixo lá e os microfones gravando. E eu levo este áudio para um engenheiro de áudio que mora na Noruega. E aí ele me ligou e falou, cara, liga a câmera e grava isso que eu vou te mostrar. E ele usa um software chamado RX. Eu não conheço esse software, eu não uso. Eu uso o Adobe Audition básico só para escutar. O RX, ele trabalha com espectros de onda, que vai além do que a gente vê quando grava um áudio normal. Ele mora na Noruega e ele faz essa readequação de sons. Então, um trompetista vazou o áudio para o pianista. Ele vai lá e tira. Nossa! É, ele tira o som que vazou da sala e separa por track. Esse software faz isso. E aí ele me mostrou o que foi na gravação do Chester. Dá um play. Cara! Please silence. O que é isso? Não faço ideia. Mas é alguma coisa e está aí. Agora vamos ver se parece please silence. Please silence. Ok. Acho que a gente encontrou algo... Cara. Silence. Não, mas please silence pode parecer. De novo. Vou mostrar, pessoal. Está aqui, olha. Olha a imagem do Chester. Olha a imagem do Chester. Mas se bem que você pode depois editar no vídeo e colocar essa imagem enquanto eu estou play aqui. Please silence. Vou deixar eu tocando em loop. Ele está editando agora. Está vendo aqui, olha. É tudo o tempo real. Vai mostrando isso. Sério, é de arrepiar, hein, cara. Por que que é? Continuo dizendo. Não faço ideia. Deixa eu abrir. Render. Existe sim uma associação com sons da rua com sons internos. Mas não são reverberações, tá? Até o Célio já comprovou. Você não escuta reverberação quando você tem dupla camada de vidro, paredes de concreto e microfones que estão agindo sobre a sala em si. O que acontece às vezes em captações da rua são pessoas que falam muito alto, estão na porta do prédio e você acaba captando. Ou caminhões e motos e tudo mais que você acaba escutando. Beleza. Por quê? Porque você tem um pico de aceleração. Não existe outros ruídos a não ser o ruído projetado por esses veículos. Então eles vão reverberar nos prédios. Quando acontece de moto, por exemplo, aparecer, essas consciências elas se perdem na atenção da moto. Então elas ficam agitadas e aí vocês podem ver que sempre antes de passar um carro ou uma moto, começa um show de estalos e batidas. Para. Depois que a moto passa, vocês escutam. E olha, a gente teve a moto, teve a fala no microfone agora e agora a gente vai para depois. O que que aconteceu? O que aconteceu? O que que acontece aqui? Aqui vocês escutam um... Direto. E isso se reflete, olha, nesses picos de onda aqui para baixo. Vocês estão vendo uma queda até chegar nesse pico, ok? Essa queda que está acontecendo aqui é a intensividade do som dessas vibrações, desses pulsos que vocês estão escutando. Presta atenção de novo. Olha como ele fica mais intenso aqui, ó. E aqui tem alguma coisa que eu não sei o que é. Pegaram? Pegaram? Esses pulsos, por exemplo, vocês não viram na outra. Por quê? Por que que esse pulso se faz presente? Não tem um carro passando na rua? Porque vocês viram a moto como é tão alta a onda, tá? Olha o pico dessa onda aqui da moto. Olha o tamanho. E a gente está falando de uma moto que está passando a duas quadras daqui. Que é diferente dessas batidas mais secas do microfone. Tá? Então você sabe que está passando a uma moto. Você escuta o quê? A reverberação dela. Então aqui existe um uou, 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 até a batida. Então aquilo que eu falo para vocês com relação a seria, então, o aumento do fluxo de energia, ou seja, consciências ruins colocadas dentro de um ambiente gerando energia, gerando vibração e afetando o ambiente. Será que elas podem interferir no microfone gerando essas ondas? Lembrando, eu não considero espíritos eletromagnéticos. Não tem como eles serem eletromagnéticos. Não tem. Beleza? Isso aí é coisa de gente que tentou colocar aos espíritos alguma propriedade. Eles não têm essa capacidade eletromagnética. Caso contrário, se eu juntasse 10 consciências de pessoas que são assassinas dentro da minha sala, os microfones dariam pau. Vocês não iam escutar nada. A televisão queimaria. Por quê? Porque vocês iam ter uma concentração de fatores eletromagnéticos que iam afetar toda uma estrutura de um apartamento. Isso não existe. Tá? Não tem como. O que vocês vão ter são esses sons, como pulsos, agindo sobre o microfone. E o microfone vai registrar isso por meio de uma onda. Essa onda de sonora é que vai me dar a característica. Se realmente foi gravado, não foi gravado. E que tipo de som está atrelado a esse pulso de energia que o microfone recebeu. Ok? É o seguinte. A gente vai fazer uma pausa, porque agora a gente vai entrar numa parte mais delicada, onde houve marcações realmente de manifestações de voz. A última manifestação é um recado que eu vou mostrar pra vocês, que foi deixado na sala de casa. Eu não sei nem o como falar isso pra vocês, eu explicar isso, porque eu escutei, mandei pra algumas pessoas. As pessoas tiveram a mesma impressão que eu, tá? E claramente, eu tenho aqui uma caixa de som muito melhor. Eu tenho um Foxrite, uma Scarlett 2.4, com uma placa de áudio, né? Então, assim, eu tenho um sistema aqui que eu trago com muita nitidez o que está sendo dito ou apresentado. E mesmo assim, as pessoas escutaram nos seus telefones celulares que eu me mandei e queria uma comprovação pra ver se realmente era o que eu escutei. Gente, vocês vão ficar impressionados. É sério mesmo, tá? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho